Já estou na clínica com o doutor Augusto Legnani Neto, oftalmologista. E hoje tem perguntas. Uma situação que o doutor Augusto falou, eu trouxe as perguntas, é sobre olho amarelo, olho amarelado. Mas rendeu muitas perguntas, mas eu trouxe um pouquinho aqui pro doutor Augusto, devagarinho ele vai respondendo. E também sobre uma cirurgia de catarata, que eu fiquei assim bastante curiosa. Mas o doutor Augusto estará falando a respeito do assunto. E também, pterígio, como está rendendo isso tudo? A partir de agora com vocês, doutor Augusto Legnani Neto, respondendo perguntas. Tudo bem contigo? Boa noite, Tamisa. Uma boa noite pessoal de casa. Vamos ver, estou crioso para saber as perguntas. Então vamos lá. Doutor, Maria Aparecida fala, fiz cirurgia de pterígio há 20 dias. Só que arde demais, doutor. Isso é normal? E o que pode ser isso? Bom, a cirurgia de pterígio, o pterígio em si, ele já é um indicativo de que teu olho tem uma alteração. Pode ser o olho seco, pode ser que você está exposto a irritantes. Se não fosse só o irritantes e olho seco, ele não desenvolveria o pterígio. Então só o fato dele desenvolver esse pterígio, a gente sabe que ou o ambiente ou você tem um problema de lubrificação ocular. Então operar o pterígio não quer dizer que você resolveu o problema. Quer dizer que você resolveu o resultado do problema. Entendi. Então as pessoas acham que vão operar o pterígio e não vão mais ter olho seco, não vão ter mais ardência. Mas foi a ardência que causou o pterígio. Então não adianta você operar o pterígio para melhorar a ardência. Você tem que tratar esse olho seco. A principal causa de ardência no pós-operatório é o olho seco. Pode ser piorado pelo uso prolongado de colírio, que a gente usa antibiótico e corticoide por muito tempo depois de um pterígio. Então se o teu olho estiver calmo, não estiver vermelho, não estiver inchado, inflamado, o mais provável é que você está só com o olho seco. Mas volta no médico que te operou, conversa com ele, fala da tua queixa. Ele vai te explicar, vai te avaliar, tá? E é isso que você tem que fazer. Mas o mais provável é que você tenha o olho seco. E isso ajudou a causar o pterígio. E você tirar o pterígio não resolveu a causa do problema. Sim, porque às vezes a pessoa também pode fazer cirurgia e o médico falar assim, bater um pouco de desconforto por uns dias ou coisa assim. E às vezes ela acha que isso que está ardendo o olho já é uma dica do médico. Vai haver isso. E não, mas é assim, é que ela falou em 20 dias. Por isso que eu pensei que o desconforto já era para ter melhorado. Só se o olho não estiver calmo, se ele estiver muito vermelho, muito inchado. Daí é mais um motivo para ela voltar correndo lá no médico que fez a cirurgia dela. Agora se o olho estiver calminho e só ardendo, mais provável é que o olho está seco. Doutora Augusto, olha, aqui eles estão perguntando até que hospital que você atende, viu? Aqui eles pedem hospital, número de telefone e tudo mais. Mas é a clínica na cidade de Umarama, no Paraná, viu gente? Daniel pergunta, tenho olhos amarelados desde que eu tinha meus 16 anos. Hoje eu estou com 45. Depois que eu comecei, doutor Augusto, a fazer um tratamento com complexo B. Com buglina, é isso? Buglina, uma coisa assim? É uma vitamina? Buglina essa eu não conheço. Tem uns nomes de vitamina muito diferentes. Eu anotei até esse nome, mas é vitamina com complexo B. Eu anotei até, mas eu nunca ouvi falar também e trouxe para você. A vitamina do complexo B pode causar alguma coisa? Deixar o olho amarelado? Então, o complexo B ele é amarelo, né? O excesso dele pode sim, pode até dar alteração de cheiro no suor. É mesmo? Mas isso é o excesso. Tem que ver qual é a dose. Então, gente, quando vocês forem usar vitaminas, é muito importante que vocês estejam orientados. Ou para o médico, ou para uma nutricionista. Fazer os exames e ver o que você está deficiente, né? E também ver se há necessidade real de fazer essa suplementação. Às vezes você está suplementando em excesso e pode causar alterações sim. Pode causar alterações até da coloração dos olhos, pode. Claro que é um excesso, muito excesso. Mas há usos crônicos que podem levar a isso, sim. O Rodrigo Lemes, de Viana, médico muito simpático, muito querido e sabe explicar muito bem. Tem que agradecer. Ele fala que foi um dos melhores vídeos que eu já assisti na minha vida, é contigo. Muito obrigado. E nós ficamos muito felizes. Fico muito feliz. E nós agradecemos, gente. Muito obrigado. Kate Lani, que acho médico também muito simpático e que você explica muito bem. Pressão alta ocular, do que vem isso? Olha, a pressão alta ocular, o olho tem um mecanismo de circulação do líquido interno do olho. Nós temos dois compartimentos. A gente separa em parte posterior do olho, onde a gente tem o vítreo, que é um gel, que muda pouco de volume. E a parte anterior do olho, que é onde está a nossa córnea e a nossa íris e o nosso cristalino. Ali tem um líquido que é produzido, que passa em volta dessa íris. Ele sai de trás da íris e passa para a frente da íris. Ele é que faz a circulação do olho. O olho não tem vaso sanguíneo. Então, a oxigenação dele é feita pela lágrima e por essa circulação do moracoso. O moracoso é feito atrás da íris e escoado no ângulo, na frente da íris. Se houver um desbalanço, por vários motivos, por atraso na circulação do olho, por aterosclerose, por inflamações, a gente pode ter o ralo entupido. Esse ralo é onde escoa essa produção de líquido. E daí o que acontece? Ele não precisa estar entupido com coisas entupindo. Ele pode ficar mais fibroso, ele pode ter constituintes materiais que tampem ele. Às vezes o uso de corticoide pode fazer com que a gente produza clico-proteínas que vão tampar esse ralo. Existem vários motivos para que esse escoamento fique deficitário. E o que acontece? A pressão do olho começa a aumentar, porque a gente produz mais líquido do que consegue escoar. E daí quando a gente mede através de uma planação, a gente tem um aparelhinho que encosta no olho e ele aperta a córnea assim, e ele consegue medir a pressão do olho. Existem vários tipos de tonômetros. Hoje em dia tem os tonômetros de sopro. Aqui na clínica a gente usa o de sopro. Dá um soprinho no olho e vê o quanto a córnea curva e vê a pressão dela. A gente pode encostar um aparelhinho no olho e vê o quanto a córnea curva e saber a pressão dela. Existem N aparelhos para esse tipo de medida, mas o principal são esses. Sopro e aplanação. E a gente percebe que essa pressão passa de 18, 19, 20, que seriam pressões, o pico do normal, que pode ser de 12 a 18, 12 a 19. Se passar de 20, a gente considera esse paciente hipertenso ocular. O hipertenso ocular, a gente sabe que ele pode desenvolver no futuro o dano ao nervo do olho, que é o nervo óptico. Então, aquele aumento de pressão anterior ali faz com que essa pressão seja transmitida lá no nervo do olho. O nervo do olho é o que carrega a imagem lá para o cérebro. E esse nervo começa a ser amassado. E daí as células dele começam a morrer. E isso a gente chama de glaucoma. Então, o aumento da pressão não significa glaucoma. Glaucoma é o dano do nervo. Nem todo mundo que tem aumento de pressão tem o dano. E nem todo mundo que tem dano tem aumento de pressão. Existem glaucomas de pressão normal. Então, a gente dá muita ênfase na pressão, porque a pressão é a única coisa que a gente consegue tratar no glaucoma. Mas, existem pessoas que têm pressão normal e têm glaucoma. Então, gente, apesar dessa ênfase que a gente dá na pressão, o glaucoma é uma doença multifatorial. E o único jeito de prevenir é a consulta. Não, mas é verdade. Porque tem momentos, eu vou falar de algo que eu já senti, não uma vez só, senti várias vezes. Porque eu não sei se, talvez, é aquele dia muito agitado, coisa assim, que dói tanto o olho, assim, parece que ele fica mais durinho ainda. O glaucoma parece que fica mais durinho ainda. E dói tanto, ele está ali firme. Então, existem pessoas em que a pressão aumenta o suficiente para ela sentir o olho durinho mesmo. Esse tipo de sensação é difícil para uma pessoa que não tenha esse palpar do olho. Mas, existem pacientes nossos com glaucoma, que eles conseguem apertar o olho e falar, nossa, minha pressão está alta. De tanto tempo que ele já tem a doença, ele consegue perceber o que é diferente. Mas, na maioria das pessoas, elas não vão ter essa prática para apertar o olho e saber assim, não, isso é glaucoma. Então, gente, tem que procurar o oftalmologista. Se você está sentindo essa dorzinha, se você se sentiu estranho, se você tem mais de 40 anos e não está sentindo nada, tem que passar pelo oftalmologista. Por quê? Porque a partir dos 40 anos, o risco de glaucoma, ele é mais do que dobra. Então, é importantíssimo. Verdade. Vamos lá. De Campo Grande, Maria Goretti. Fiz cirurgia de catarata, doutor Augusto, e dá a impressão que eu fiquei extrábica depois da cirurgia. Tem gente que... Ela parece que ela não olha assim, retinho. Dá a impressão que ela olha para os lados. Ela está olhando para frente, mas dá a impressão que a visão dela vai para o lado. Tem gente que fica bastante impressionada com a cirurgia. Mas existem pessoas que têm estrabismo antes da cirurgia e que, às vezes, não... E não sabe? Não, é. E não reparavam tão bem. Eu já tive um caso de uma paciente que ficou com estrabismo após a cirurgia. Na época, se fazia a cirurgia com bloqueio e talvez só o fato de ter bloqueado, feito a injeção de anestesia em volta do olho, possa ter fragilizado o músculo. E daí ela precisou passar por uma cirurgia. Só que daí ela não tinha a impressão. Ela havia dobrado. Então, uma pessoa que nunca teve estrabismo faz uma cirurgia e passa a ter estrabismo, o que acontece? Ela vai ver duas. Quando ela olhar aqui para frente, eu estou olhando a câmera, eu vou ver a câmera e uma câmera do lado. Por quê? Porque os dois olhos... Visão dupla. É, eles não vão estar olhando a mesma coisa. Então, eles vão ter visão dupla. Então, assim, se ela tivesse ficado estrabica agora, ela teria visão dupla. Ela não estaria se queixando de achar que o olho está torto. Ela estaria se queixando de que ela está vendo dois. Aí, ó. Eu nunca ouvi falar isso. Então, por isso que eu falei até a hora que eu conversei com o Dr. Augusto, na abertura do nosso bate-papo, que tinha algo interessante. Eu nunca tinha visto. Então, de vez em quando aparece algo interessante que eu nunca trouxe para ti. É para vocês verem, vocês de casa, como é infinito tudo isso. Infinito mesmo. E é engraçado que tem coisas que a gente... Que é até interessante. Que quando eu vou explicar, ou numa aula, ou para um paciente, por causa da experiência de ter explicado aqui primeiro, eu consigo entender a dúvida que ele vai ter. Porque é uma infinidade de dúvidas. Às vezes é uma coisa que você fala assim, não, eu já expliquei isso. Mas a pessoa percebeu aquela explicação de uma maneira diferente e fez uma pergunta que tira a gente do contexto. Que essa é uma pergunta excelente. É uma pergunta que eu acho que a gente nunca tinha respondido nada. Não dá para dizer a verdade. Eu estive em Cascavel esses dias, num bate-papo com as mulheres, né? Falei assim, ah, a gente viu lá um programa seu, com o doutor Augusto, tudo. Mas a catarata não é aquela, então, que cresce uma caninha em cima do olho, coisa assim, aquela pelezinha. Eu falei assim, não, não é. Pois é, ele explicou daí. Olha quantas novidades, às vezes, quantas situações, as pessoas não sabem. E quantas vezes eu explico isso e... E ainda tem dúvidas. Não, e essa é uma dúvida recorrente. E eu acho que tem muitos colegas que falam, que reforçam ainda. É um problema, ah, vamos operar da catarata. E daí fica mais forte. Mas a tua catarata é de raspar. Daí eu falo assim, mas falou isso? Falou. Aí eu falei, poxa, então ele estava falando realmente do pterígio, mas reforçou como se fosse uma catarata. Às vezes é uma maneira mais fácil de explicar. Ah, e às vezes essa preguiça custa caro, porque propaga esse engano que é assim, muito coerente, muito corrente. A gente vê muito paciente com essa dúvida. Pterígio e catarata acham que é a mesma coisa. E é verdade, gente. Então aí tem mais pessoas assistindo e vendo que estão enganadas a respeito do pterígio e catarata. Até falam assim, então catarata não aparece? Eu falo assim, aparece para o médico. Exatamente. E essa é outra coisa que... Ah, mas eu não vejo nada. Daí você fica até na dúvida assim, ah, mas o olho dela está limpinho. É. Porque eles ficam pensando... Está bonito. Você está pensando que é a pele, né? É, mas não é. Não recobre o olho. Você recobre o olho por dentro. Aí vem toda a explicação de novo. E é várias vezes. Hoje mesmo eu expliquei isso duas vezes. E é verdade, gente. Bom, nosso tempo terminou. Adorei mais esse encontro com o doutor Augusto Legnani Neto. Ele que é oftalmologista. Está atendendo aqui na Clínica da Visão. Muito obrigada. Obrigado, Tamiris. Uma boa noite para vocês de casa. Uma boa noite para você, Tamiris. E fico esperando a nossa próxima semana. Com certeza. E terá novidades. Eu vou para o comercial e eu volto já já com vocês, que nós temos mais uma matéria super importante.